Espera aí, gravando. Vamos lá, estou aqui com um grande amigo meu, que a partir de hoje eu recomendo para todos os cavacantes de todo o Brasil, Tatu Luthier, ótimo cavaco, ótima madeira, ótima escala, adorei. Olha só esse braço, que coisa linda. Então eu recomendo para vocês, marquem ultanamente, Tatu Luthier. É isso aí gente, vamos, estamos juntos, vamos cantar uma parte de uma música do Tatu Luthier, vamos lá. Mente, cabeça, quente, você tinha um jeito de me tratar assim, ignorar tudo que eu faço por você. Mente, cabeça, quente, você tinha um jeito de me tratar assim, ignorar tudo que eu faço por você. E é isso aí, tamo junto. Valeu meu cupado